Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje vai ser uma tentativa de trollagem. Vou estar trolando os meus melhores amigos João e Guilherme. E assim, gente, hoje de manhã eu tava falando com eles assim, super de boas, bem normal, e aí eu resolvi ter a brilhante ideia de fazer essa trollagem. Se vai dar certo ou não, eu não sei, gente. Não sei qual vai ser a reação deles. Eu acho que já tá dando certo. Já, porque eles estão super agoniados aqui. E eu falei com o Guilherme, pelo privado dele, preciso conversar com vocês, João, antes da gente ter a reunião. Basicamente, a gente vai ter uma reunião pra discutir o trabalho de arte que vai ser pra essa sexta-feira. E aí, eu já aproveitei assim pra contextualizar, entendeu? Nossa, que palavras difíceis. Vamos lá, eu tô ansiosa. Eu tô assim com o coração na mão. Porque a reunião era mais tarde. Era mais tarde, isso era mais tarde. Agora vamos lá? Vamos. Bom, gente, já comecei aqui a gravar a tela pra vocês. Ignorem o barulho de fundo, porque tá tendo construção aqui em casa. Então, vocês já viram aí a mensagem de Guilherme. Agora eu vou lá no grupo. Ô, Giovana, tá aparecendo aqui, sabe o quê? Até no Instagram. Até não, até no Instagram, eles tão me chamando. No direct. O que que tu vai falar? Eu acho que eu não vou entrar em reunião, senão eu não vou aguentar. Não, eu não vou entrar em reunião agora. Peraí. Eu vou falar agora. Gente, agora não dá. Mas posso falar agora com vocês, por aqui. Mas posso falar por aqui. Não dá, senão eu vou começar a dar risada agora. Tem que esperar contextualizar, entendeu? Pra ficar de boa. Tá tremendo, né? Eu tô. Primeiro que sangue na hora, ele não faz jeito. Foi, peraí. Eu esqueci de fazer o trabalho de artes. Como vocês reajem de algo importante? Nossa, Giovana, já tá começando com patada. Ai, meu Deus. Agora o Guilherme saiu. Agora o Guilherme não entra mais. Mas que saco, Guilherme. Oi. Deu um oi lá no privado dele, que vai quê? Ih, agora acho que ele perdeu a internet, assim. Tá nem aparecendo os dois tracinhos. Agora só tá um. E João tá aí? João tá aqui. Entregou pra Guilherme agora, porque... Enfim. E aí? Loucuras do Zap Zap. João tá digitando. Claro que precisa falar com eles dois juntos. Antes da gente começar a reunião. Antes de começar a reunião, eu preciso falar com vocês. Ai, eu sei não. Calma aí, calma aí, gente. Incorpora. Antes de começar a reunião, eu vou precisar falar com vocês dois. Cadê? Deixa eu colocar a minha tua... Não, coloca aí que eu quero ver. Antes de começar a reunião, eu vou precisar falar com vocês dois. Nossa! Aí João fez... Eu perguntei como é que você esquece de algo importante. Aí ele falou. Porque a prova passou sexta e eu costumo fazer as atividades no dia. Falta de comprometimento. Agora a Guilherme não tá mais respondendo as mensagens. Poxa! Talvez você trolaça a João, é? Não, mas você fala que você vai falar com dois juntos, porque eu não... Vai trolagem? Olha, João, se você acha que eu sou desse tipo de pessoa, você tá muito enganado. Chegou! Guilherme, chegou! Amém! Por que você tá fria desse jeito? Ah, eu tenho meus motivos. Ah, tá se fazendo de santo, né? Eu tenho muito bem os meus motivos pra estar assim. Gente, eu não aguento. Olha lá. Tá, vamos lá. Vocês sabem que assim, você tem uma coisa que eu preservo muito numa amizade. É o companheirismo. Se você não gostou de algo que eu fiz, enfim, tá tudo bem, é normal, entendeu? Mas eu simplesmente não suporto quando as pessoas falam mal de mim pelas minhas costas. Isso é sinceramente ridículo. Totalmente ridículo. João, a nossa amizade foi uma coisa assim, não só com você, mas como com o Guilherme também, uma coisa que foi muito natural, que começou com dia após dia. Não foi tipo, ah, quer ser meu amigo? Não, não foi, entendeu? E aí eu considerava vocês, eu considero, ou melhor, considerava mesmo, vocês os meus melhores amigos. Agora, eu nunca tive uma decepção tão grande, tão grande como vocês, de 40 alunos da minha turma. Os dois únicos que eu escolhi pra ser os meus melhores amigos eram vocês dois. Mas agora nem vocês, mas eu quero. Porque foi ridículo o que vocês fizeram comigo. O que é que foi que eles fizeram comigo? Fora que o Guilherme sabe muito bem o que ele fez de errado, porque quem cala consente, ele fica aí todo quieto. Ele entende, ele sabe o que ele fez de errado. Não é tipo que nem você, que fica falando, ah, não sei o que é, não sei o que é, ele sabe. E outra que eu não sei nem o que é que eu tô falando ainda com vocês, porque eu sou assim. Simplesmente pego, tiro e bloqueio da minha vida. Eu tô pensando em tirar eles do contato. E quer saber de uma? Sabe o que vocês são? Vocês são dois interesseiros. Isso sim, só encosta nas pessoas em troca de alguma coisa. E eu não sou assim. Eu não quero ser assim nunca a você. Tadinho. Quer saber de uma? Sabe o que vocês são? Vocês são dois interesseiros. Isso sim, só encosta nas pessoas em troca de alguma coisa. E eu não sou. Ai, dá vontade de apagar. Gente, pelo amor. Ai, olha. João, Guilherme, eu amo muito, muito, muito vocês. Viu? Tchau. Quem foi que falou? Guilherme. Guilherme saiu! Me tira! Olha aí, João. Pra mim, encerrou isso, entendeu? Acabou. Adianta logo aí que três horas eu não vou poder fazer o trabalho. Eu só vou poder fazer agora. Então, eu vou enviar aí o link do Mish. Eu vou fazer o meu só. O que ele falou? Guilherme. Guilherme, a professora de arte já tinha decidido o grupo. A gente falou que ia ficar junto. Faz logo e adianta isso. Acabou. Fala pra ele. Não se preocupe, não vai ser o último trabalho. E outra, Guilherme. Não se preocupe, não. Vai ser o último trabalho. Ai, por favor. Deu. Gente, eu juro pra vocês que eu... Independente de tudo, eu não sei como é que eu vou... Não, não. Agora, sério. Sem graça, sem brincadeira, sem nada. Eu já até, eu mesmo já elogiei várias vezes o João por tudo que ele é. Assim como o Guilherme também, gente. Os dois são, assim, amigos maravilhosos. De 40 alunos na sala. Eu juro por Deus que eu escolhi esses dois pra serem assim. Os meus melhores amigos. Foi uma amizade muito natural. Vai ser pra vida, né? Independente de tudo, se acontecer alguma coisa da gente se mudar, trocar de escola, de bairro, de cidade, de estado, do mundo inteiro, rodar o mundo. Espero que a gente continue nossa amizade e que não seja uma trilagem que vai acabar. Mas Guilherme tá... Não, Guilherme fez, viu? Viu? Tá bom, viu? Então, tá bem. Cadê o Mithian? Eu tô tremendo. Eu tô ficando. E na hora que tu vê ele? Ai. Você começa a falar de trabalho. Boa tarde. Boa. Olha, sério. O que foi que aconteceu? Eu nunca conversei com ninguém da escola, mas falava de você. Pera aí. Grava a tela? Olha, João, deixa eu lá usar algo pra você. Acabou esse assunto, entendeu? Olha, a gente vai usar as pesquisas que vocês... Ai, 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 acaba... Eu não sei nem o porquê. Acabou esse assunto. Eu não tenho a oportunidade nem de me explicar, porque eu não sei o que tá acontecendo. Explica. Olha, na verdade, sim, vocês dois sabem muito bem, entendeu? Vocês sabem muito bem o que vocês fizeram. Porque eu considerava, literalmente, vocês como um dos meus melhores amigos. Pra vocês fazerem isso comigo? Mas eu fiz o quê? Eu não sei o que foi que eu fiz. Será que o Júlio tá chorando? Sério, se tu quiser vir, tu pode ver todas as minhas mensagens. Com todo mundo. E eu não converso nem com ninguém da escola. A única coisa que eu faço é mandar um livro pra foto do livro quando alguém pede. Olha, vocês não vão participar, não? Eu não tenho um trabalho pra fazer. Ai, já entrou, João Lucas. Espera aí. Espera aí, deixa eu entrar. Fala pelo menos o que foi que eu não sei. É sério. Você não vai entrar, não. A gente tem um trabalho pra fazer, caso você não saiba. Oi, meu bloquinho. Ah, não. Vou dar um pouquinho pra você. Fale, Guilherme. Fale. Quero ver o Guilherme falar o que é Guilherme. Eu vou falar o quê? Você não tem nada pra me falar. Você tem, sim. Olha, não me estresse, não. Pronto, então me fala aí. O que você sente por mim? O que você fala pra pessoa lá? O que você sente por mim? Fala. Sente o quê? Qual o seu sentimento por mim? Tanto de você quanto o Guilherme. Olha, mas o que eu sinto é amizade da mesma forma. E Guilherme? E Guilherme? Quero ver o que Guilherme vai falar também. Porque, né, não tem nada acontecendo com o que tá falando nas mensagens. Mas só vou mandar se Guilherme falar. Se Guilherme falar, se Guilherme falar, irmão. Senão eu não vou falar nas mensagens, não. Fiz pra mãe do Guilherme que tá parecendo uma planta. Guilherme, fala aí que eu quero ver esse negócio aí que eu não falei nada. Pera aí, acho que eu vou mandar uma mensagem a vocês. Não, não. Não, lá no quê? Você vai mandar print. Guilherme, fala. O que for, o que é que tu sente? Fala, o que é que tu sente? Olha. O que é que tu sente? Guilherme, fala o que é que tu sente. Guilherme, sai. Aí sai do... Ele sai, o Jô. Só porque não percebeu. Não fala o que eu vou ter de mim. Você que é pai. Quando tu me mandar. Quando tu me ligar. Pronto. Antes de tudo, eu vou falar o que eu sinto por vocês dois hoje. Amor. É trollagem. Uuuuh. É trollagem, Guilherme. Uhul. Que Deus saiu? Gente, pelo amor de Deus. Eu não quero acabar com a nossa amizade, não. Em nome de Jesus. Eu só tenho que eu quero trollagem. Guilherme, me divertiu. Pera aí, pera aí. Eu vou dar aquele... Guilherme, pelo amor de Deus, Guilherme. É trollagem. Eu tô gravando. Ele falou, eu falei, Guilherme, é trollagem. Ela não tem nem porquê. Eu tô com consciência limpa. Eu vou ficar até o fim. Fora que a gente realmente tem trabalho pra fazer, né? Eu te conheço pela tua voz. Se tu fosse... Se isso fosse verdade, tu estaria nesse que eu não estaria em ti. Guilherme, Guilherme. Guilherme, eu te amo, Guilherme. Eu amo você. Eu tô gravando risada. Uma... Eu tava aqui na reunião, acho que tu não ouviu. Tu liberou o áudio, coisa rapidão. Acho que a minha mãe tava dando risada. Não acredito. Não. Eu tinha que ter ouvido isso, nem aconteceu nada. Que isso? Eu tô brava com você, entendeu? Tô brava. Tchau. Guilherme. Ô, Guilherme, não começa não, meu filho. Não quero acabar com a nossa amizade, senão. Entra, pra finalizar o vídeo. Será que ele tá chorando, que nem daquela vez? Ou tá fazendo Reboleixão, Reboleixão? Olha, Guilherme, quer saber de uma coisa? Se você não entrar quando der 2h05 da tarde, eu vou botar o teu vídeo do Reboleixão no vídeo do meu canal. Ele recusou, daí tá chorando. Não aguento mais chorar pra minha brincadeira. Ô, Gui... Ô, meu Deus, tadinho. Tadinho, ele é muito sentimental, né? Gui, é sério. Por favor, desculpa. Desculpa, Guilherme. Se ele não quiser, a gente não posta, não. Se você quiser, a gente não posta. Sério, de verdade. É. Né? Ju é mais de boa. É, mas... Eu não sou mais de boa, não. Eu tava aqui com... Eu tava aqui com o choro. E o quê? Ah, te... Ah, te esganar, Guilherme. O que foi? Além de fazer essa brincadeira de mau gosto, cai na minha trollagem. Tu pensou que era só tu que sabia trollar, é? Ah, vira. Ah, é, Guilherme? Ah, é? Tu vai ver? Tu vai ver a próxima. Tu me paga, fio. Com todas essas ligações que tu não me atenderam. Ah, é? Não é, Guilherme? Tu vai ver. Ai, Lorena. Ai, Lorena? Olha, no CD... Olha. Eu... Ó. Tu me paga? É só isso que eu digo. Tu me paga. É 9 horas. Vai ser? Eu não. Ninguém falou que você começou. Eu terminei. Ah, é? Agora quem não quer mais sou eu. Sai daqui aonde eu. Tem uma declaração, nem pediu, assim... Pra uma... Não insistiu. Não insistiu. Olha, mas eu desconfio que vocês estão fazendo isso mesmo. Vocês vão ver. Sai. A gente... Eu espero aqui. Eu escutei direito. O ódio tá abaixo. Tu disse o quê? E eu fiquei quieta porque eu tava ocupado, varrendo aqui. E além disso, eu não achei isso que eu tava pra manter contato com ninguém. Mentira. Eu... Eu tava varrendo. Ah, é? Não tava chorando não? Então liga a câmera aí pra eu ver. Deixa eu ver sua cara. Tá com cara de choro. E não dá. Tá com cara de choro. E eu e Lucas, tem outra coisa que eu percebi que já era um atolado, entendido? Porque eu e João Lucas não começam com quase ninguém. Tá bom. Eu vou te falar, só falo com vocês que ainda escolheram para... Tá bom, gente. Acho que a gente já deu informações demais nesse vídeo, né? Com muita pena, muita pena. Guilherme, tu tá vendo? Aqui a pena, ó. Ó Guilherme, tu tá vendo esse vídeo a pena aqui, ó. Guilherme é malvado, velho. Guilherme é malvado, não é certo? Olha, olha, mano. Aí depois tu falou bem assim, vocês se aproximaram de mim por interesse. Falei, interesse de o quê? Da minha beleza. Aí, ó. Tá aí, explicado o que vocês são interesseiros da minha beleza. É desprovida, desprovida, desprovida. Tá, gente. Tchau. Eu já dei 50 minutos, velho. Bora fazer logo trabalho. Bora. Tchau.